oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com um vídeozinho aí um pouco diferente né vamos ver um pouquinho aí nos jogos que estão em promoção na xin né eu tenho promoção muito legal tem coisas assim que tem muito a ver aqui com o canal então eu queria trazer para vocês alguns jogos que estão em promoção aí que realmente vale a pena às vezes o investimento e comprar ele aí no na xin né antes quero agradecer por toda a participação em todos os vídeos do canal continue participando deixe seu like que é muito importante para o canal e se você não for inscrito se inscreva tá chegando agora se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal e para você aí que quer ser um patrocinador do canal né clica aí no seja membro temos três níveis está e aí fica de acordo com o que você pode participar mas é importantíssimo aí para o canal temos as loucuras do meio de semana que na xin eu estava olhando e eu falei cara vou fazer um vídeo e vou apresentar para o pessoal aí algumas coisas interessantes né na xin né a gente tem os destaques recomendados aqui é sempre coloca aqui alguma coisa que você já viu ou alguma coisa interessante né não é o caso tem as ofertas especiais e aí começa a surgir algumas coisas legais aqui né o primeiro jogo que eu que eu estou recomendando aqui como é interessante é o project hospital né project hospital ele está muito em conta eu acho que vale muito a pena tá muito a pena mesmo eu já eu tenho uma série aqui no canal ela não tá completa mas pretendo muito fazer ela é e na no project hospital você constrói que gerencia um hospital uma abrangência muito 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 grande tá ele ele é muito complexo muito completo muito interessante é eu acho que o preço tá mais do que é mais do que barato muito muito bom é ele ele tem várias tem algumas DLCs mas não precisa você não precisa ter as DLCs para jogar ele tá eu achei esse aí muito legal essa promoção tá ele tá saindo aí por 1899 com 60% de desconto além disso se vocês prestarem atenção se vocês verificarem aqui se vocês verificarem aqui ele também as as DLCs estão em promoção também 990 990 13 reais que a última é hospital services e com suporte para mods também tem uns mods muito interessantes já coloquei eles aqui também é no nosso no nosso no meu vídeo nos vídeos que eu fiz para project hospital e eu recomendo muito 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 tá ele tá de 47 49 por 18 e 99 tá e aí você pode comprar a coleção até a coleção toda tá saindo por 45 e 83 tá eu não posso comprar que eu tenho todos né tá tudo aqui não na minha biblioteca mas é muito interessante ele tem os requisitos assim não é não não precisa ter um computador muito bom tá é também não dá para ter um computador é muito ruim né o mínimo funciona com 4 de ram com intel e 3 e bem tranquilo tá bom então show de bola então a gente aí aqui na deixa eu mostrar para vocês de novo que eu fiz né para vocês verem na primeira página vem aquela 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 parte né que eu entro no project hospital e temos aqui as ofertas né a gente vai entrar aqui nas ofertas e aqui eu recomendo né quem gosta de simulação toda a série né todos os dlc's eurotruck simulator 2 está em promoção tá está só por 9 99 cara 75% é muito 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 maneiro muito tranquilo tá então recomendo demais é um jogo para você passar horas para você se divertir para você chegar em casa às vezes fazer alguma coisa mais tranquila mais tranquilinha né ali eu gosto bastante e num preço desses 9 99 cara é incrível é um jogo que ele tem ele foi ele foi desenvolvido há muito tempo atrás já mas a todo momento a empresa ela desenvolve atualizações novas features é coisas novas para você jogar um jogo assim que não é o mesmo sempre né os gráficos já mudaram a forma de você dirigir já mudou os caminhões eles são atualizados constantemente conforme os caminhões vão sendo lançados é na vida real tá você pode você pode você pode o par como você está vendo aí o seu personagem você pode melhorar o seu caminhão pode mudar totalmente customizar ele né então e por 9 99 né cara quem não quer quem não queria que quem não pode comprar né por 9 99 aí é uma uma grande chance uma grande oportunidade de você ter um jogaço né um jogo muito bom de por um valor muito pequeno tá eu gosto disso na verdade meus jogos na maioria das vezes 90 e 90 por cento das vezes são comprados em promoção tá quando eu não consigo a chave do jogo é comprar em promoção porque comprar um jogo hoje com dólar que a gente tem né é é um é inviável é inviável então então assim coloque aí também nos comentários o alguma observação alguma coisa que você tenha sobre esse jogo aí sobre o outro aqui o outro aqui é um jogaço muito legal muito muito show e também ele tem um modo online né o modo multiplayer multiplayer muito legal também você pode dirigir em comboio com outras pessoas dentro de servidores de servidores próprios do outro então muito interessante muito legal mesmo e o mapa gigante né é isso aí então só para ver só para vocês terem noção ele está 9 99 e todas as dlcs né todas elas estão em promoção só algumas algumas dlcs não valem a pena né já posso deixar aqui um recadinho para vocês um conselho tá ficar comprando essas dlcs de toni crony goodia tires michelin para mim não vale a pena eu acho que é você vai gastar três dias tudo bem só três dias mas não acrescenta quase nada tá no cabine acessórios talvez porque você está vendo ali os acessórios mas restante não pneu toni peck é pente jobs você não olha o caminhão toda hora né você fica olhando o o ambiente o mapa você está dirigindo dentro do caminhão tudo bem que você pode usar a câmera 2 que a câmera que você vê de cima mas não não entra na simulação então quais são as dlcs que eu recomendo tá as dlcs que inclui mapa né é que acho que inclui mapa que são por ordem de lançamento tá é a goi é este que é a que vem a polônia tá polônia e outros outros países ali embaixo a escandinávia né que vem a finlândia suécia noruega vive la france que vem que coloca a França inteira a itália já fala né a toda a itália porque o mapa base do jogo só tem o norte da itália bairro de belk sea né que é o é o a região dos balcãs é inclui bastante é bastante países o roso black sea todos eles todos esses dois aqui é do leste europeu tá todos esses dois iberia que inclui agora a espanha ea e o último né que a iberia que a espanha e portugal esse aqui tá com 10% só de desconto porque foi lançado a pouco tempo tá não tem um lançamento muito tem um lançamento a pouco tempo e tá na aqui tá na minha lista de desejos o próximo que vai ser lançado é o rito é o rito rússia né então é é ativa rússia ele vai ser lançada pouco tempo e o outro que eu também recomendo é o express ou transporte da e o raio e power cargo peck tá o special transporte eu não tenho mas o High Power eu tenho E assim, são os que eu recomendo Tem alguns que eu ganhei Esse Vic Legends, Metallic Paint Jobs Pack também Eu ganhei Então, bastante coisa Muita, muita, muita coisa E todos eles em promoção Muito tranquilo para você comprar Beleza? Então, vamos voltar aqui Outro jogo que eu vi Aqui, que está em promoção Tem vários jogos aqui, tem muita coisa em promoção Civilization Civilization 6 Valen, eu não jogo Não tenho, mas tem a ver um pouco Com o canal Deixa eu ver aqui, outro que eu cheguei a ver Os Eurotrucks Todos estão aqui Tem muita coisa boa aqui Muita coisa legal, One Piece Pirate Wars, adoro anime Tem bastante 4, aqui é uma promoção gigante É de R$159,90 por R$39,97 Então, show de bola Assim, tem promoções muito legais Aqui, muito, muito Muito interessantes E outro interessante também É esse jogo aqui Que é o jogo que eu já trouxe para o canal Também Eu pretendo trazer ele novamente Que é o PC Builder Simulator Aqui, é muito maneiro esse jogo Muito interessante Peças originais Todas as peças originais mesmo Do fabricante Tudo licenciado Bonitinho As marcas Muito, muito maneiro Ele está em uma promoção muito legal Acho que está em 50% de desconto A gente vai ver aqui No final Você pode montar seu computador Você faz manutenção E tem agora um novo modo De jogo Que você trabalha para uma empresa Tá? Viu? Até tela azul tem Então você trabalha Tem vários tipos de escritórios diferentes E eu recomendo demais Recomendo demais O PC Builder Simulator Tá? E com esse preço aqui Não tem como você não comprar Tá? Muito legal Muito interessante Ele está aí por 15 e 19 60% de desconto Ele é 37,99 Ele está custando agora 15 e 19 Tem as DLCs Tem um monte de DLCs Especial Pack Assim Eu não tenho nenhuma 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 Muda tanto o jogo Tá? Muito design Muito visual Muita coisa que você Acrescenta Para mudar o visual do jogo Mas a mecânica mesmo Não muda muito As expansões que mudaram o jogo Foram gratuitas Então Essa de você criar uma empresa Começar sendo funcionário De uma empresa É do próprio jogo Eu achei sensacional Eu quero trazer muito aqui Para o canal Também Então Recomendo aí Mais um jogo recomendado Bonitinho E vamos lá Então Assim Tem bastante jogo Muito legal Muito bom Deixa eu ver Eu achei outro aqui Interessantíssimo Aqui O Final Fantasy Final Fantasy 9 Eu tenho esse Final Fantasy 9 Aqui Tá R$19 Também Coisas antigas Que a gente está Vendo E É muito Muito Tá muito legal Essa promoção Eu achei aqui Poxa Tem muito jogo Tem de todas Todas Todos Os gostos Então Cara Você Conseguir aí Um dinheirinho Para comprar Vale a pena É muito interessante Então É isso aí pessoal Eu vou ficar por aqui Tá É um videozinho diferente Um video mais curto Quero agradecer muito Pela participação De vocês Se gostou do video Deixe seu like Não Não deixe de dar o like No video Se gostou Tá E se não for inscrito Se inscreva Muito obrigado E fui